Faço uso do pequeno expediente, lembrando que nesse momento a gente só pode falar das matérias que a gente apresentou, mas acho que vale a pena, na noite de hoje, falar dessas duas moções. Primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham aqui, todos os vereadores, a quem nos acompanha de casa e pelas redes sociais também. Eu fiz duas moções na noite de hoje, uma delas com o meu companheiro de luta, de batalha e de trabalho, o vereador Marcelo Sleima. A primeira delas que eu fiz foi em relação ao Conexidades, que é um evento que é realizado pela Uvesp, que é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, representada pelo seu presidente, o Sebastião Miziara. E para Silvia Mello, que é a diretora executiva do Conexidade, que é um evento que consegue unir, num só lugar, diversas autoridades, pessoas da sociedade civil também, de organizações sociais, prefeitos, vereadores, nessa ocasião e na ocasião passada, foram as duas que eu participei, o governador esteve presente, o vice-presidente esteve presente também, ministros, volta e meia estão presentes também nesse evento. Tamanha a grandeza que ele tomou. Então, tenho que parabenizar demais ao Sebastião Miziara e a Silvia Mello, dois amigos que eu conquistei através da política, em especial ao João Henrique também, que é o assessor da Uvesp, que faz essa interlocução com os vereadores, a importância dessa troca de experiência e de contatos que a gente faz nesses momentos. E nessa, em especial, tive a oportunidade de falar de um tema que, para nós, que, para mim, é tão caro que é a causa animal. Hoje, a Uvesp conta com um painel exclusivo da causa animal, então, poder falar desse tema lá para as pessoas é de suma importância, além da Uvesp ter criado um espaço exclusivo, que é o Conexidade Mulher, que discute políticas públicas para as mulheres, que discute um debate mais aprofundado, o que diz respeito às mulheres. É a história que eu falei semana passada, é o pensar global e agir local. Então, é importante esses contatos que a gente tem, para que a gente possa trocar experiências, para ver qual é a realidade de outros lugares, para que a gente possa... não precisa inventar roda. Às vezes, é só trazer a roda para dentro de Botucatu. E o outro, estivemos presentes, Marcelo, na quinta-feira, último dia 13, um baita evento, e não podia ser diferente, porque a ocasião merecia um evento daquele tamanho, daquele porte. Não vou citar as palavras em inglês que foram citadas pela vereadora Alessandra, eu vou simplificar, inclusive, vou até brasileirar, porque lá eles falavam mais bonito, V-Biofarm, V-Biofarm, a gente já vai brasileirar, não tem como. E, na verdade, para as pessoas entenderem, é uma organização de desenvolvimento de biotecnologia e produção de medicamentos para outras fábricas, para outras finalidades. Na verdade, eles criam o componente, eles testam os componentes, algo que, primeiramente, porque vai que acaba meu tempo, eu quero citar o nome deles. Dr. Rui Seabra Ferreira Jr., que é o pesquisador e coordenador executivo do CEVAP, Dr. Benedito Barra Vieira, diretor do Centro de Ciência Translacional e Desenvolvimento do Biofármaco, e Pascoal Barretti, o reitor da Unesp, necessário citá-los por toda essa luta que, inclusive, o sargento Laudo citou lá atrás, quando foi feito com o, então, ministro Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes. Essa interlocução, o Ministério da Saúde acreditou, investiu. E eu acho que é tão grandioso que é o primeiro da América Latina, e tão grandioso que acho que, durante a pandemia, se viu a necessidade e a importância de algo desse tamanho no Brasil. Olha o que eu estou falando, a importância de algo desse tamanho no Brasil. Algo desse tamanho está em Botucatu, está no CEVAP, está no Nesp de Botucatu. Talvez não, eu lembro de ter ouvido, durante a pandemia, vamos deixar a ciência de lado, jamais. A ciência tem que ser colocada sempre à frente desses projetos, porque são importantes hoje, inclusive, uma das moções do vereador Marcelo Sleiman é para um cientista, para um estudioso. A gente sabe, sim, da importância da fé, a importância da crença, mas a importância da capacidade que Deus dá para que essas pessoas possam desenvolver. E esse espaço vai fazer isso. Acelerar o processo de criação de fármacos, acelerar o processo de criação de vacinas, porque o CEVAP já é referência nisso. E hoje, podemos dizer que a maior empresa desse porte, dessa magnitude e com essa finalidade, encontra-se no Brasil, na América Latina, encontra-se no Brasil e, principalmente, encontra-se em Botucatu. Então, parabéns a todos os envolvidos e, com certeza, viva a ciência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.